Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Paz e bem, meus irmãos! Sejam bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso sabor da palavra, a reflexão diária do Santo Evangelho em nossas vidas. Hoje meditamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 9 ao 15. Jesus, nesse Evangelho, explicita de forma clara a condenação ao acúmulo dos bens passageiros. Deus não faz apologia à miséria, mas os bens devem servir para formar comunidade, unidade. Não para nos dar a falsa segurança de que, quanto mais tivermos, melhor estaremos preparados para eventuais problemas. Este acúmulo só evidencia que nossa confiança, nossa esperança, está naquilo que possuímos, Deus te abençoe a Deus, e não em Jesus. Com fé, Cristo pode nos ajudar em qualquer situação, por meio da oração e do coração aberto. Nos confiemos a este Pai, que está no céu velando por nós, que somos filhos Dele, e esse Pai que nunca nos desampara e ouve todos os nossos pedidos. Deus te abençoe. Paz e bem.